O César, o que você está fazendo com o som agora aqui? Não, mas agora tá bom, tá bom? Tá bom o som aí? Não! Agora vocês entendem porque, agora, só tem um paciente com o César. Não é suficiente. Mas até aqui, é... Fala nada, pessoal do mundo. Como o TV teve muito pouco ativo ultimamente, é importante vocês acharem que todas as possibilidades que o TV pode proporcionar ao partido, isso que é muito importante e proporciona sobreviver boa hora nesse momento da pandemia. O TV é um público de circulação, de operação política, de formação, de formação dos arquivos, em todas as instituições, as instituições naturais, municipais, etc. Mas isso deve ser uma repórter, deve ser uma tráfrica. Como tráfrica, muito barato, a gente deve ter tempo de ativar. Mas nós já temos algumas linhas que são internacionais. Seminários nacionais, encontros nacionais, um novo site, um servidor de filhos, um... Todos os serviços que vocês tiverem alternados, são alternados, funcionando, e ter atividade permanente, são sites, realmente, de muito boa referência para o conjunto de militantes, simpatizantes, para a sociedade. São sites, muitíssimo ativo, profissionais, de muita baseada, fazendo os trabalhos muito focados. Isso do ponto de vista nacional. Então, por isso, tem outras iniciativas, inclusive, com relação ao programa. Nós já temos algumas pessoas reprimindo sobre isso, para brevemente apresentar uma ideia sobre o Congresso Nacional do Partido. Mas, enfim, o que é a Pera Nacional, quase que é o país. Estadual. As reuniões que se ligaram necessárias, nós falei que, quando eu já dou umas iniciativas, são encontros nacionais. em 2016, em 2016, em 2017, nós vamos fazer no Nordeste, 3, na região do Sudeste, 1, provavelmente, a área vitória, provavelmente, sobre segurança pública. Pessoal, na região, escolhe quem? No Sul, sobre a economia, questão fiscal do Rio Grande do Sul. Muitas propostas, fácil para quebrar. Vamos fazer na Bahia, sobre a infraestrutura, no Recife, sobre a comunidade urbana, um sobre a economia, uma é a Imperatriz, que é o nosso companheiro, prefeito do E.B. na Camadeira, um no ar, sobre o meio ambiente de sustentabilidade, um no Mato Grosso, que vai ser o primeiro agora dia 30, sobre a água reposta, todas as escolas regionais. Não dá para a gente fazer, em todos os outros estados, ainda, a esquerda, uma zona que deve a gente fazer, por região, cada um é 5 regionais do Brasil, de 6 encontros negros, então, 30 encontros negros negros. O propósito desse encontro, tem um modelagem, que nós vamos praticar pela primeira vez, agora, mais grosso, é meia hora de conversa, sobre o PSB, a sociedade não passiva, uma conversa mais conceitual, uma apresentação, em seguida a discussão do tema, duas apresentações, em seguida o debate, da sociedade, e, ao final, uma forma mais política, sobre o governo do país brasileiro. O nosso apósito nesse encontro regional, e, sobretudo, é trazer muitos jogos, muitos jogos, muitos jogos, muitos jogos, para confraternizar com eles. Estou formando, inclusive, um modo de organizar a reunião, que permita uma intimidade, com os participantes, para ninguém se sentir, é, separado do que os que estão falando, mais do que a palavra, não é? E, enfim, um toque também se manifestar, colocar suas ideias, não podendo fazê-lo, fazê-lo muito bom, poder fazê-lo via do nosso site, carta, enfim, muito bom. É, nós já não tratamos de escrever, o programa que começa, vai começar a aparecer no site, vai começar a funcionar, dez, seis dias mais, sobre gestão principal, contatando um problema extenso sobre isso, vai ter, são dez vídeos, sobre eles vai ter publicações, vai ter filmes, vamos pegar todas as experiências exitosas do PSDB, e vamos colocar a internet, os nossos dois encontros, seminários, nacionais, de economia tradicional no Brasil, e de energia, sexta-feira no Rio, vou ao transmitido online, enfim, as possibilidades são jovens. Aí chegamos no município. O município do São Paulo, organiza uma reunião que achar relevante, e o direito pode patrocinar aquilo que for necessário na criação de construções para a realização dessa reunião. no estado de São Paulo, no estado de São Paulo, o estado não é nem todo, mas dá para fazer com regiões, regiões de São Paulo, que estão muito propícias a determinados encontros. Eu já propus ao nosso companheiro, que aqui está morando, fazermos um do ABC sobre emprego e desindustrialização. O quanto antes, e carta branca para fazer, organizar, e TV contrata, um, dois, três profissionais para falar, tem que ter qualidade, pode ser hemorragia, dar elementos, informações, razões, e dizer o que é possível fazer, e como é possível fazer, melhor o que está sendo feito hoje. Então, vamos fazer também sobre água, para fazer até uma afirmação da política de São Paulo em relação à questão hídrica, do vento, dimensão e desafio que estamos vivendo. Depois nós estamos fazendo um seminário nacional sobre água. Mas enfim, falei também com Henrique Teixeira, o Filipe Teixeira, que quer ativar o poder de Campinas, disse ele, ó, eu faço uma proposta, já me ligou hoje, eu não pude falar, certamente, já contou a proposta, de um tema para fazer uma reunião em Campinas. Mas podemos fazer em Ribeiro Preto, podemos fazer em Guarulhos, podemos fazer em Osasco, podemos fazer em Mauro, podemos fazer em Rio Preto, ou em Catedruba, ou em Claro. O importante é que vocês tornem a iniciativa, eu estou dizendo a vocês o que é possível. O ITV tem estrutura para isso, conhece profissionais, como vocês não estiverem aqui, de Carlos de Campinas. Esse de mobilidade, eu quero dizer, que eu conheci, quem vai ao Fred, com o Cidja, que é um profissional alto, americano e Filipe Carlos, que, em geral, a gente está fazendo. Traz um de fora, e um do local. dois bons profissionais, que conheçam o tema, e que tenham, claro, uma sensibilidade, uma simpatia, uma afinidade qualquer, qualquer CV que nós apresentamos. Então, o ITV, ele é formação, de elaboração, de colaboração, mas ele é, sobretudo, também um instrumento de comunicação com a sociedade, das nossas posições. de comunicação, de diálogo, e de mobilização. O ITV dispõe de recursos, tem recurso próprio, como partidário, esses recursos são estritamente, apurados, fiscalizados, mas tem tudo a ver com essa mobilização para a feitura de reuniões, discussões, e criar as condições melhores para que isso ocorra. então, sintam-se à vontade, aqui em São Paulo, Pedro Tobias, César Notívio, tem um presidente de casa, o Leandro Concentino, eu nem tinha que falar com ele para quem estivesse aqui hoje, mas ele já está operando, ele está em contato com o pessoal do nosso deputado Morano para a realização desse encontro, sobre emprego e desigualização, o pessoal que está aqui, e por aí vai. que sintam-se muito à vontade para fazer isso. Estou vendo aqui o objetivo, se eu fazer uma discussão de São Paulo sobre a questão da educação, falam sobre a questão da educação. se tem um especialista sobre a educação, da Pirmânia, que é o grato, que tem um problema sempre de honrar a opção da educação, ou para encarar o desafio da educação de modo diferenciado, chama o cara da Pirmânia, traz ele aqui e vai falar para a gente. a Pirmânia tem essa margem de poder trazer pessoas que realmente sejam comprometidas na busca de soluções para os desafios do nosso servidor. Sejam eles, mas foi. Então, sintam-se muito à vontade não é propor um impulso, é propor conversa com alguém, ver o que é uma sensibilidade maior na região, algo que direto ou indiretamente está afetando a região por alguma razão, seja na área de agrícola, seja na área de crise industrial, seja de emprego, seja de formação profissional, seja de habitação, seja de saúde, seja de saneamento. Nós estamos com as nossas ideias muito fragmentadas. Nós precisamos agregá-las e, ao mesmo tempo, comunicar. Não adianta só entre agregar e não comunicar. Por isso que o nosso site vai ser um site muito importante nesse processo todo. Isso com relação aos desejos. Sinto já a vontade. Vamos em frente. E, por último, uma palavrinha sobre a política.